Fala aí rapaziada, salve salve MK na área, seja bem vindo aqui a mais um vídeo, trazendo aqui uma novidade rapaziada, o jogo que foi lançado recentemente, é o tal do Boost Simulator Pro, não sei se vocês conhecem, mas eu queria que vocês deixassem nos comentários aí o que vocês acham desse jogo depois de ver o vídeo aqui, pra quem não conhece ainda né, o que vocês acharam do jogo rapaziada, deixa a opinião aí, certo galera, vamos dar uma olhada aqui no menu e depois a gente vai fazer uma viagem rápida aqui. Beleza galera, vamos aqui ó, deixa eu ver aqui, tem as configurações tá, vamos ver ali as configurações né, muito importante as configurações pra gente mexer nos gráficos, tem bastante coisa aqui também, a música, dá pra ajustar aqui o volume, eu deixo bem baixinho porque eu não sei se dá direito isso autoragem né, tem aqui os botões ali, talvez seja o volume dos botões, não sei, acho que não né, não tem volume de botão no jogo. Aqui é a sensibilidade do giroscópio né, a gente fica virando o celular, ali é da seta e o outro de cima ali é do volante, que é o Styrian Well. Aqui é a distância de renderização, eu vou deixar aqui no setenta, acho que tá bom mano, não vai ficar forçando demais também né. Aqui ó rapaziada, qualidade, baixa, média, alta, aqui você escolhe os controles, aqui é a unidade de medida né, que você quer por milha ou quilômetro, isso daqui é o câmbio que eu vou deixar ali no automático por enquanto. E aqui você escolhe se você quer drift ou quer no modo normal né, acho que não tem muita lógica colocar drift no ônibus não. Mas vamos lá, aqui embaixo tem as paradinhas aqui de convidar amigo, que eu não sei como é que funciona isso. Aqui é a parada de dinheiro infinito ó, de grana que você pode ganhar no jogo, vendo ali, pegando, tipo assim, seguindo os caras na rede social né mano, seguindo as redes sociais você ganha um trocado ali. Aqui embaixo tem o clube VIP né, o mapa é esse aqui, o mapa é bem grande mano, o joguinho que é lançamento tá top hein, tem um cânion ali ó, Las Vegas, parece que é Estados Unidos isso aqui mano, Grand Canyon, da hora hein. Aqui ó, aqui ó, aqui ó, a empresa, a empresa aqui é a Mica log, eu escolhi aquela logo de coroinha ali, botei minha foto ali, aqui a quantidade de motorista que a gente pode contratar também, e aqui a gente pode tá comprando os ônibus mano. Vamos dar uma olhada aqui ó, my buses são os meus ônibus, então eu só tenho esse, mas vou tá ali, só tenho esse, e aqui a galeria onde a gente vai, Vai vendo outros ônibus para comprar Pô, esse aqui é escolar, né? Não tem jeito Que isso, cara? Isso aqui não é um ônibus, não, pô Me recuso a aceitar que isso aqui é um ônibus Olha só, cara O bagulho parece um... Pô, parece um trem, mano Caraca, muito diferenciado, né? E o gráfico é top, tá? Vocês vão ver o gráfico lá na gameplay daqui a pouquinho, mano Olha isso, cara, para ser um ônibus elétrico Muito diferenciado, rapaziada Muito diferenciado mesmo, cara Vou pulei um Isso aqui parece que é um daquele do Bus Ultimate, né? O SHD Que isso, cara? Caraca, mano Pô, se isso aqui é um ônibus, eu sou um tubo PVC Qual é, rapaz, que ônibus é esse, mano? Caraca, que bagulho esquisito E a pago, é dois contas Dois real Da Bugatti, mano Caraca, que maluquice, velho Mas vamos lá, rapaziada Vamos com o que a gente tem, né? O baratinho aqui Esse carinha aqui oferecendo dinheiro Não tem mais o que mexer, né? Tem o Shopping aqui também, mas O Shopping é para tirar um trocado nosso Vamos lá, vamos para a gameplay, rapaziada Sem perder muito tempo aqui Vou botar aqui no Drivers Aí tem o modo Free, né? Que a gente fica andando pelo mapa E aqui é o... Tipo, o modo de... Modo Carreira, mano Então vamos no modo Carreira A gente escolhe aqui para ganhar um dinheiro, né? O outro lá a gente não é ganhar dinheiro, não Bom, eu já fiz duas viagens até agora Eu vou fazer a terceira aqui Então eu vou escolher aqui a mais curta, né? Que é essa de 32 km Pagando 4 mil Ah não, peraí Essa de 32 eu já fiz Ah, é tipo... É tipo... Missão, mano Faz a primeira, faz a segunda, faz a terceira Depois a gente vai passar para essa, para essa, para essa, para essa E vai para frente Então eu vou ter que fazer essa... Essa terceira aqui, ó Entendi agora Ó, vamos de Sacramento Para Monte Iosemite Como eu não tenho motoristas ainda Eu vou comigo mesmo, né? Agora que é a parada, rapaziada Olha o gráfico Desse jogo, mano Sem sacanagem É bonito, cara Olha esse gráfico, rapaziada Eu quero ver o que toca em mim de vocês, mano Eu achei que toca Para vocês saírem aqui, ó Já vem para cá Ele é só meio ruimzinho de virar, tá ligado? Ele não vira muito bem, mano Para que isso daí seja ajustado lá no menu Ó, aí a gente tem esses botões aqui do lado do câmbio ali, ó Do lado da marcha Tem o botão da porta E o de cima da porta é bagageiro Ó, o pessoal vai entrar Vai adentrar Vai adentrar ao ônibus Cadê o pessoal? Bora aí, galera Vamos se adiantar aí, ó Não tem dia todo, não O pessoal é meio zumbizado, né? Todo mundo com essa malinha na mão A mulher ali com a cabeça Com a mulher careca Aqui, essa última mulher que só tem cabelo na nuca, mano Estilo diferente, né? Vamos lá, meu brode Diferenciada, mulher, mané Partiu, hein? Opa Essas aqui são as reações dos passageiros Aqui a gente pode escolher músicas também, ó Tá ligado? Country e tal Queria saber o que é aquele bagulhinho ali, mano Aquelas estrelinhas do lado direito ali, ó Isso daqui a gente... Ó, aqui tem as câmeras, tá, rapaziada? As câmeras Do lado esquerdo da câmera aqui Nessa... Nessa... O E7 ali Pratico um reset Se fosse ficar agarrado Pra ir embora Pra dar um reset Aí, aqui, ó Nossa, a gente é muito boa Aí, aqui, ó Esse aqui deve ser o quê? Não sei Não usa farol O farol é top também Farol bem realista Olha lá O dupe pra caramba, o farol Juntadores aqui Piscar alerta Não é realista Esse piscar alerta, né? Aquele modo de... Seguita a luz Filhozão Aí tem aqui a paradinha de velocidade do cruzeiro que é pra cravar E eu sabia o que era aquelas estrelinhas em cima, né? Aqui a gente já pode ligar o ônibus Diretamente no acelerador Precisa nem apertar o start spot na buzinha Tô louco Tá vendo que ele não faz curva direito? Tá vendo que ele não faz curva direito? O que é o texto de gasolina ali? Opa, maravilha! Tô aqui o botão errado Acho que eu matei esse cara Nossa Maté ele essa vez Pô, desliga essa seta Tô falando pra virar aqui pra direita Vai ficar abastecido Ah, tem que abastecido Vamos ver como é que é o abastecimento Bilão de abastecimento Já foi? Já esteu? Vai reparando o cenário aí, galera Pessoal andando, os carros Os carros aqui são meio devagarzinho Pô, mas olha a textura dessas rodovias, cara Olha isso, galera Pô, não tem como ser feio não O vidro dá uma embaçadinha na prisão, né? Opa, tá rolando um pouquinho na frente Arrastão é o que? Só que o vidro de janeiro já achou logo que é arrastão Mas olha a caixinha Tá rolando o cenário Meu Deus Não tem que lhe cair bastante As viagens aqui são bem rápidas Não são viagens demoráveis Tá rolando um caralho inteiro Eu tenho que colocar os caras aqui Se não eu me pego, acho que cair em termos Agora foda-me o pessoal aqui Não bateu não, hein Tá roubando E aí, rapaziada, eu tô acertando Ele não tem muito doido, então Se eu tô acelerando, eu não consigo mexer na câmera Eu acho que a câmera interna ali também Eu não consigo olhar pro lado Eu olho pra frente Não quero sonar essa paradigma doido Vou poder olhar pros lados A logo da minha empresa fica torta Na fase de fluendo A parte de seguida, a grada é essa no canal Ó, ativei ali o canteiro de cruzeiro É difícil me impressionar com o jogo, cara Mas isso aqui tá... Pô, foi um lançamento É muito rápido É muito rápido, pô Tá ligado Tá ligado? Eu não vi ele se batendo também Parece que é um joguinho que tá indo pelo caminho certo, né mano Bom, o que eu disse aqui, ó Não dá pra olhar pros lados Só olha pra frente Tem que ajustar, né Tem que ver a função aqui de olhar pros lados também Tá complicado Tá complicado Escuta só o pessoal conversando dentro do ônibus Pô, eu fiz cagada aqui, ó Pô, eu fiz cagada aqui, hein Pô, eu fiz cagada aqui, ó Pô, eu fiz cagada aqui, ó Tentei entrar na rua ali, ó Essa rua aqui, ó Eu nem tinha visto, cara Eita, eu fiz uma grande besteira Os passageiros... Os passageiros ficam assim, eles... Eles ficam... Eles ficam... Eles perdem satisfação, tá ligado? Mas recuperam Ficam permanentes Ficam permanentes Ficam permanentes E aí E aí E aí E aí A gente vai reparando tudo, galera As setinhas aqui, ó Indicando a... Direção da... Da curva Se aquele controle de cruzado tiver ativado Você não consegue acelerar Acabei de perceber isso Meu ônibus tá andando a 10 por hora aqui, ó Tá acelerando o bicho no I Tem que desativar ali pra conseguir acelerar, galera Agora botar a velocidade Subiu o bicho na minha frente Subiu um veículo Pra deduzir Perças alienais, né? Chegando já Chegando já D生enda E aí Assim que é a transporte GA A barreira do jogo é visível, aí do lado direito, tá vendo? O paredão de um coloque ali, você consegue ver a barreira, o limite do mapa. Chegamos hein galera, vou pegar aqui, se virar e ir treiando, ele vira melhor, vamos ter esse apóstolo que vai ter agora. Eu não precisei pagar pra entrar. É isso aí rapaziada, o que vocês acharam mano? Ficou um pouquinho grande o gameplay, mas o gameplay. Eu sei que tudo do jogo também. Eu vou deixar o link aí, ou financiado nos comentários, ou na descrição do vídeo, se quiser baixar. Certo galera, olha aí o dinheiro aí. Show de bola. Não tá aparecendo anúncio pra mim, porque eu desativei as redes, o Wi-Fi, os dados novos. Dá pra jogar de boa sem anúncio, tá? Sem anúncio ó. Sem internet. Beleza rapaziada? Se quiser gravar aí ó, me liga a internet. Valeu, já fica a dica aí. Bom galera, então o vídeo foi isso. Espero que vocês tenham curtido a gameplay. Não esquece de comentar o que vocês acharam do jogo aí, tá? Vamos que vamos. Valeu e até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.